Vem que ref Tô tentando, mas tô tão catando eu É muito asmo gente, não tem condição Não tem ele ainda Ah deixa eu guarde alguém aí que vai dar uma mais alta ajuda Olha quanto asmo tem aí É agora tem muito Não tem condição só a gente matar isso num monte de asa Que isso que tá acabando hein A gente até que resiste bastante A gente até que resiste bastante